E hoje vamos aprender a como tocar o louvor Deus te viu da cantora Elaine Martins Olá gente, tudo bem com vocês? Lucas se vê, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal E hoje vamos aprender a como tocar o louvor Deus te viu da cantora Elaine Martins Eu espero que vocês gostem e agora vamos para o vídeo Então gente, antes de começarmos o vídeo aqui, deixa eu dar um recadinho rapidinho aqui O tom vai ser o original, tá bom? Mas eu vou cantar uma oitava abaixo, ou seja, com a voz mais grave Mas o tom é o original E outra coisa também, esse louvor por nós estarmos tocando no tom original O tom original é Fá Sustenido Então por causa disso, vai acabar usando muita pestana, inclusive Mas se você tem dificuldade com pestana, eu tenho um vídeo Eu vou deixar o link aqui embaixo para você receber no seu WhatsApp Esse vídeo, o link desse vídeo, para você aprender, para você saber mais sobre fazer pestana Que pode te ajudar muito na sua jornada para poder tocar violão E também vou deixar outros links aqui embaixo, vale a pena dar uma olhada Sobre tocar de ouvido, que eu falo sobre as três coisas que eu considero mais importantes Para tocar de ouvido, para você que quer tocar na igreja, por exemplo Tem também o link do meu curso de violão, caso você queira aprender como tocar a maioria das músicas gospel Também para tocar na igreja, por exemplo E também se você não sabe nada de violão, também tem um link aí Que pode te ajudar para você receber no seu WhatsApp, link de vídeos Ensinando a tocar a primeira música gospel no violão Então vale a pena dar uma olhada na descrição aqui, tá bom? Agora vamos para o vídeo Então a batida vai ficar assim, tá? Vou fazer mais devagar aqui para vocês acompanharem, vamos lá De novo um pouco mais lento, tá? Essa batida você vai poder usar o louvor inteiro, vamos lá Basicamente para subir para baixo, né? Certo? Eu vou cantar o louvor mais lento do que o normal Mas à medida do tempo que você vai treinando, você vai aumentando a velocidade Até chegar na velocidade normal do louvor, tá bom? Vamos lá Tudo que passou, desanimou As pedradas, as feridas Regulações da vida Se feriu, se machucou Quase parou Mas existe alguém que ama lento E até a vida sustentou Lembra quantas vezes Te disseram não Lembra que te olharam com desprezo e sem compaixão Sabe aquele dia te humilharam por querer Mas você se levantou e agora eu vou dizer porquê Deus te viu E me honrou Disse sim E você acreditou Te escolheu Separou E me honrou E me honrou E me honrou Disse sim E me honrou 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 Quando todos te disseram não Com sua forte mão te levantou Lembra quantas vezes te disseram não Lembra que te olharam com desprezo e sem compaixão Sabe aquele dia te acompanharam por querer Mas você se levantou Mas você se levantou e agora eu vou dizer porquê Deus te viu Deus te viu Te honrou Te honrou Disse sim Nem você acreditou Nem você acreditou Te escolheu Te escolheu Te preparou Quando todos te disseram não Com sua forte mão te levantou Então gente o vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham gostado Não esqueçam de dar uma olhadinha aqui na descrição do vídeo Aqui embaixo na descrição do vídeo Nos links que eu deixei aí Pra te ajudar na sua jornada Pra aprender a tocar violão E também se você gostou muito desse vídeo Por favor deixe seu like Vai aparecer mais uma sugestão de vídeo Desse lado aqui Desse lado aqui do vídeo Vai aparecer mais uma sugestão de vídeo pra você E se você gostou muito desse vídeo E quiser ver mais vídeos como esse Vai aparecer também no círculo verde Desse lado aqui Aí você vai clicar no círculo verde E vai aparecer a opção de se inscrever Aí você vai se inscrever no canal E clicar no sininho também Pra não perder nenhum de novo postado aqui Tá bom? Então eu vou ficando por aqui E até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau, tchau gente